Mundo e Filipe Madrugadas de outono Nas colinas do Caioá Numa rede ao relento eu E a noite passar Quando só a gente sabe bem Quando só a gente sabe bem Quando só a gente sabe bem Filipe A lua nova sorriu O sol foi passear na China Volta seis da manhã Madrugadas de outono Nas colinas do Caioá Numa rede ao relento eu Vindo a noite passar Vindo a noite passar Vindo a noite passar Com a roller coaster